Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ando Guss Tava na hora aqui Tô trazendo mais um vídeo aqui De Clash Royale Bom galera, se você gosta desse vídeo Se inscreve no canal Boa E deixa o like Deixa muitos likes Like Aí começamos Gente, eu tô escutando vocês me chamando aí de noob Mas Ah é, participa aqui do meu canal O canal não Meu clã, Os Royales Participa aí, hein Espero por sua visita Não, não vou usar Vamos ver o que tem na loja Pra gente ver Nada Então vamos jogar E Véio, deu muito troço Seu não Então bora lá Ver se nós ganha Primeira partida Aí ó Ganhamos Gente Eu queria ter este Esse é a nova carta Aqui ó Esse daqui Se vocês ficaram sobendo Uma nova carta Aí começamos Eu comecei a lutar com ele Assim ó No básico Tá com ele no básico Gente, eu tô levando pouquinho no vácuo Acertou nem Ah, acertou sim Tô vendo que é aquela arqueira Aí História, história Boa, gente Conseguimos Boa Já estamos com uma vitória Do torno Gente, eu queria ter esse dragão aqui Dele, mano Mas como a vida é cruel Não tem, né Jogar outro cavaleiro aqui Que vai de cavaleiro Aí vira justo Fica justo Não fica, gente Aí, gente Boa Espero que nós ganhe Nessa partida Mano Vamos ver se nós ganhem Vamos jogar Mini pack aqui Pra dar uma moral ali Esse dragão aqui vai vir Uma vitória garantida Boa Primeira vitória Ganhamos Boa, gente Ganhamos 31 troféus Aí Boa Ganhamos Aqui Estamos com 195 troféus Vamos pôr aqui Pra coisa Mas já falei Pra vocês participarem, né Então tá Olha minhas cartas Minhas cartas Tô tudo lixo O jogo bugou Peraí, gente Desbugou Oi, gente Se eu tô rasendo É de merda Aí Deu Deu de volta Bugou de novo Jaturo Vou ver se agora deu Agora deu Deu, deu Agora deu, deu Então, gente Vou ver Se nós Ganhar mais uma partida Vamos lá Ganhar mais uma partida Ganhar 200 moedas Bora 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 começar atacando Assim, ó Suave da nave Suave Tô suave Tá achando Que a gente Vai deixar ele Aqui Não vamos lá Ele tem Mini P.E.K.A. Também, gente Tem que ter cuidado Com ele Que ele tem Mini P.E.K.A. Mexeu com a Mini P.E.K.A. Mexeu com ela Aí Deu um dano No matar Boa Vou jogar As arqueiras Aqui Dá uma moral Pra gente E deu Bora jogar Aqui De novo Aí, gente Eles empataram Deu logo Nossa, gente Eles tem Chance De ganhar Estou Lascado Agora Tô Muito Lascado Nossa, velho Olha o tamanho Do dano Olha quem Vai estar Esperando Ele aqui Sapeca Pode ser Aí Joga A distração Para ela Atingir E vão Jogar Barril De Goblins Bem ali Para E velho Estão Estão Protegendo Mano Estão Se Protegendo Quase Tudo Aqui Da Nossa Guerra Guerrita Nossa Guerra Quinta Tabela Nem Tendência Olha, gente O tamanho Da nossa Guerra Tá Tensa Velho Tô tentando Ganhar Aqui Pra vocês Mas Tá Difícil Mas Eu Tento Tentar Ganhar Pra vocês Jogar Cavaleiro Bora Jogou Esse Já Dá Pra Falar Que A Vitória É Nossa Ganhamos Mais Uma Boa Gente Então Galera Ganhamos Boa Vou Nessa E Mano Espero Que Vocês Gostaram Do Vídeo Se Inscrever No Canal Ative Seu Sininho Velho Que Sua Participação Desse Canal Ajuda Muito Deixe Se Inscreva No Canal E Falou